Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e fazendo a manutenção aqui, ó, dessas plantas. Olha só o que eu achei, pra vocês verem a importância de, até no berçário, ó, tava ali essa folhinha, olha só que proliferação de lesma, deixa eu ver se foca, ó, e olha atrás, o tanto, ó, tá feita uma casinha, tá vendo, agora ela se acumula assim, em folha velha, e sai comendo todas as outras plantinhas. Aí eu quero fazer a manutenção nessa daqui, ó, olha só, isso aqui eu já deixei já pra mostrar a vocês, ó, todas essas que secam, a gente tem que tirar porque atrai muitas conchonilhas e outras pragas, ó, e tem bastante, ó, bastante. É normal elas secarem essas velhas, muita gente pergunta que as folhas assim de baixo, amarelam, é normal, porque as velhas e vai nascendo as novas, ó, mas pode ir tirando todas. E olha só como tá cheia de bebês, ó, e cresce rápido, ó, como tá linda, cheia de bebê. Deixa eu crescer mais e depois retiro. Eu ia fazer a decapitação nela, mas, ó, ela tá ficando linda novamente, ó. Tá vendo? Linda, 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 linda. Tem essa aqui que tá com a gotinha de... aí eu sopro. Pra que não apodreça, né? Ó, a goiabinha, ela já tá... já tá... Nascendo novas folhas, ó. Ela não veio assim, e tá à procura de sol também. Aí aqui tá bem pouco sol aqui no meu quintal. Eita, toda veio bata a cabeça nesse rabo de macaco. Ó, olha só como tem folhas. E essa é bem dura de sair, viu? E olha só a hasteazinha floral dela. Ó, tá se abrindo ainda. Um cachinho e vem outro aqui, ó. Ó, essa aqui eu vou tirar. Aí eu puxo assim, ó. Né, ó, como ela tá bem espaçada. Acho que procurando sol. Ó, tá linda essa aqui, ó. Não sei o nome dela. Essa aqui é tipo de uma enxeveria, né? Ó, essa aqui, ó. Essa folhinha já tá... Boa de tirar também, ó. Ó, da Fred. Aí eu vou tirando... Essas folhas velhas. Deixa eu ver... Tem alguma folha aqui, ó. Aí cai, tá vendo? Ó, ainda não cortei ela. Deixa eu ver qual mais tá precisando. E sempre, né, a gente... De olho. E tirando essas folhinhas velhas. Ó, eu realmente tenho umas que é bem ruim de... Ó, esse aqui foi o que o gato derrubou. Ó, bichinha. Esse aqui foi o meu marido que colocou folhinha aqui. Deixa eu ver essa... Olha, tem uma folha velha ali, ó. Ó, aí eu tiro. Ó, e assim eu vou olhar nas... Pra não que proliferem, né? Não achei mais conchonilha aqui nas minhas plantas, não. Ainda bem, né? Ó, essa como tá linda. Um espetáculo, né? Essa fredinha, ó. Folha velha. Ó, todas essas folhas não... Não prestam, ó. Essa aqui, ó. A lerma que come. O elargata. Tá vendo? A lerma aqui, ó. Lerma agora tem, viu? Tem que fazer alguma coisa pra acabar com essa lerma. Essa já que eu já tinha feito a manutenção, ó. Tá vendo? Já tinha feito a manutenção. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando as novas plantinhas por aqui. Ó, é. É, meu marido replantou, ela moldou de substrato, ó. Que o substrato tava muito seca. Ele colocou essa mudinha de patinha de urso aqui também. Ó, me dando florzinha. E é assim que eu faço a manutenção, né? E a limpeza. Ui! Desculpa, gente. Ó, minhas black tá muito... Precisando de sol. Muito mesmo. Só que tá pouquíssimo. Hum, olha que coisa mais linda. Engraçada essa daqui, ó. Ela tá meio azulada. E essa tá bem rosinha, ó. É engraçado, né? Que elas ficam com cores diferentes. Olha como tá. Cheio de bebezinhos. É bem parideira ela, viu? Esse é a eônio. Algumas secas ali, ó. Essa aqui tá necessitando de água já. Meu marido fez a régua de unhas ontem. Ó, olha só. Começa a ficar cheia de... De folhinhas. Aí essa aqui eu vou precisar... Fazer o replante dela. Aí eu tiro esses matinhos. Porque esses matinhos tiram o nutriente da planta, né? Ó. Ó, essas daqui. Isso aqui foi o que o gato derrubou. E essa aqui eu vou ter que fazer... Novas mudas dela. Tá muito cheio. Muito. O gato derrubou também. Ó. Cheio de mato. Essa palmeirinha. E a gente pode deixar seco assim, ó. Por uns dias ainda, ó. Porque embaixo mesmo eu acho que tá... Ó, nasceu tudo folhinha nova depois que eu replantei. Tá vendo? Como tá linda. Olha que coisa mais fofa. Ó. Ó. Pronto, gente. E é isso aí. É assim que eu faço a manutenção. Olho se tem folhas velhas. Não deixo nenhuma. E olho se já... Se tá precisando de água ou não. Essa aqui ele fez a rega ontem, ó. Ainda tá molhada. Algumas, ó. Tá vendo? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Né? Dessa pequena dica aí de manutenção. Não deixar folhas velhas. Na nossa... Na nossas suculentas. Mande proliferar fungos, né? Pronto. E é isso aí. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Dá uma passadinha lá no meu Instagram. Josiflor4. Deixe seu like. Comenta, compartilha. Se inscrevam. Ativa o sininho se a gente tiver... Pra não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.